Música Boa noite a todos Hoje 16 de janeiro de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns e também o livro Desobsessão Hoje nós iremos estudar a mensagem de abertura 26 Equipe Mediúnica Quem são os passistas da equipe mediúnica? A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a leitura E logo depois nós iremos fazer um breve comentário Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto Destaca-se como sendo de particular valimento A colaboração dos médiuns passistas Que permanecerão atentos ao concurso eventual Que se lhes peça no transcurso da reunião Diligência e devotamento Vigilância e espontaneidade Agora é um problema que rompe Entre os próprios colegas de atividade Em seguida Um que outro médium psicofônico Possivelmente caído em exaustão Depois O pedido de auxílio para esse Ou aquele dos assistentes A lhes solicitarem concurso E por fim A assistência de rotina Na fase terminal do trabalho Os medianeiros do passe Traçarão a si mesmos As disciplinas aconselháveis Em matéria de alimentação e abestramento A fim de corresponderem plenamente Ao trabalho organizado para o grupo Em sua edificação assistencial Entendendo-se que os médiuns esclarecedores Se necessário Acumularão também as funções de médium passista Mas não a de psicofônicos De modo a não se deixar influenciar Por espíritos enfermos Então olha só No grupo mediúnico Ele vai usar sempre a palavra médium Porque médium é o que vai mediar Um diálogo entre o mundo físico E o mundo espiritual Então é como se ele fosse um intérprete Então dentro de um trabalho mediúnico Todos os trabalhadores são denominados médiums Então nós vamos ter o médium Aquele que faz o diálogo Por quê? Porque o dialogador Ele também recebe influência Dos trabalhadores espirituais Para atenderem aquele espírito Aí você vai me dizer Por que os espíritos então Não atendem logo direto os espíritos? Eles permitem que haja o trabalho mediúnico Para que nós possamos aprender Ouvindo com a dor do outro É um acréscimo da misericórdia divina Então nós temos o médium dialogador Temos o médium psicofônico Temos o médium passista Qual é a função do médium passista? Nós estamos ali no grupo mediúnico Às vezes Isso não pode se tornar uma rotina Às vezes acontece do médium Entrar em um transe mediúnico Às vezes uma comunicação muito difícil Um espírito muito adoecido Às vezes um caso de suicida Às vezes um irmão no processo de micantropia E há um desgate emocional físico do médium Quando ele retorna à sua consciência Às vezes é feito a prece de encerramento E aí o dialogador pergunta Todos estão bem? Talvez aquele médium pode dizer Olha, eu não estou muito bem Para isso se levanta um médium passista E lá vai aplicar um passe Para reestruturar e ajudar aquele irmão Só ter o cuidado para isso não virar um vício do médium Por quê? No trabalho mediúnico Quando nós vamos fazer a prece de encerramento O nosso querido médium psicofônico Ele deve naquele momento Já se predispor a receber a assistência espiritual O auxílio espiritual O passe da espiritualidade amiga Para se recompor E fazer um esforço para se desligar Daquela última comunicação Para não ficar ali relembrando, relembrando, relembrando Porque aí fica difícil É por isso que quando termina o trabalho mediúnico Deve ser avaliado Passou da porta Esquece Ficam as lições morais Mas não fica recordando todo o tempo As comunicações Porque isso vai ser ruim Tanto para o médium Quanto para o irmão comunicante também Ele falou aqui no final Do dialogador O médium dialogador Ele até pode ser um médium passista Mas jamais um médium psicofônico Por quê? Imagina Eu sou médium psicofônico Se nós estivermos em uma situação difícil Eu vou conversar com os espíritos Mas é um caso grave Mas eu não posso ir para um trabalho mediúnico Me predispondo a ser um médium dialogador Por quê? Porque eu sou psicofônico Imagina que de repente Está tendo uma comunicação De um irmão E o médium psicofônico Ele tem uma sensibilidade muito grande Está tendo uma comunicação De um espírito aqui muito adoecido E está presente o outro espírito Que tem ódio desse espírito Eu como médium Eu não posso receber a influência do segundo espírito? Olha o perigo Às vezes o médium sentiu uma antipatia Pela comunicação Então por isso que o dialogador Ele tem que ser neutro De preferência aquele que está Diz lá Kardec Médio é todo aquele que recebe a influência dos espíritos Raro São aqueles que dela não recebe nenhuma influência Então O bom seja que ele seja o dos raros Entendeu? Mas que esteja pelo menos com aquela vontade Dedicação O amor Para receber aquela intuição leve De espíritos superiores Para atender aquele espírito Entendeu? Então o médium dialogador Ele não deve se arvorar A ser um médium O médium psicofônico Não deve se arvorar A querer ser um trabalhador O médium dialogador Cada um naquilo que se deve fazer Entendemos? É hipótese alguma Só emergência Emergência é Tu está aqui Eu estou aqui dentro da sala E de repente alguém incorpora Eu tenho que ir lá Eu vou ter que ir lá Eu não posso nesse momento dizer assim Não, eu sou médico psicofônico Eu não vou poder falar não Alguém vai lá Não tinha Mas a senhora é a pessoa que tem mais experiência Não, mas eu sou psicofônico Eu não posso Então Bom senso não nos faz mal Entendeu? Então Nesses casos sim Mas eu me arvorar Aí um trabalho mediúnico Sendo psicofônico E dizer Não, eu vou atuar como médium dialogador Isso não pode Isso não é aconselhado Entendeu? Tu entendeu agora o que eu quis dizer? No trabalho mediúnico Eu não posso me arvorar isso Nem assim Por exemplo Uma Sensão mediúnica Por exemplo Não tem psicofônico O dialogador vai ser psicofônico Não Ou psicofônico Não 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 De jeito nenhum Tem um grupo mediúnico Olha hoje Faltaram todos os médicos O que nós vamos fazer? Vamos estudar Uma hora estudando Para manter o padrão A vibração E o atendimento vai acontecer Faltaram os dois dialogadores Isso é uma irresponsabilidade enorme Você tem um trabalho mediúnico Olha a próxima semana Eu não poderei vir Por causa disso E já aviso uma semana antes Ah, aconteceu o imprevisto Avise Mas é um imprevisto É um imprevisto mesmo Não é uma dozinha de cabeça Não é um xiliquezinho qualquer Isso não é só para reunião mediúnica Para qualquer trabalho espírita Hoje é dia de estudo Eu vou estudar o livro do médium Não, eu vou Às vezes o povo não vê Porque vai passar um programa na TV Que a pessoa quer assistir Ah, é para acabar Que falta de disciplina é essa? É verdade? Então, só para a gente ter uma noção Do que é a falta de responsabilidade Com o trabalho espírita Ok? Os medianeiros do passo Traçarão a si mesmos As disciplinas aconselháveis Em matéria de alimentação E adestramento Você não vai aplicar passo Comer uma feijoada Eu que tenho refluxo Então vai ficar uma coisa desagradável Não dá, né? Ok? Alguma pergunta a mais? Então vamos fazer a nossa prece, tá? Para ser feita para a nossa irmã Maria Luísa Senhor Jesus Amigo de todas as horas Nosso modelo e guia Nosso irmão mais velho Mais uma vez, Senhor Nos encontramos aqui Reunidos em Teu nome Para estudo Do livro dos médiuns E de outra obra No mundo maior Agradecidos somos, Senhor Pela oportunidade de aqui estarmos E Te rogamos A atenção A ajuda Para que possamos, Senhor Entender Todas as lições Que aqui vamos estudar E entender também, Senhor Que não é apenas Para essa existência Que essas lições São para a nossa vida Para a nossa vida espiritual Que possamos, Senhor Jesus Realmente receber A intuição Da espiritualidade Amiga desta casa Que preparou esse ambiente Com tanto carinho E que aqui está Nos espargindo de luzes De passos De bálsamos Para as nossas melhorias Agradecidos somos Por tudo isso, Senhor Jesus E Te rogamos Que possamos iniciar o estudo Na Tua paz Na Tua luz Na Tua luz No Teu amor Que assim seja Capítulo 24 Item Item 268 Pergunta 3 Item 268 Pergunta 3 Qual é o nosso tema? Identidade dos Espíritos Distinção entre Espíritos Bons e Maus Então vamos lá Identidade dos Espíritos Dizem a distinção Dos Espíritos Bons e dos Espíritos Mal Muitos Espíritos Protetores Se designam Pelos nomes De santos Ou de personagens Conhecidas Que se deve pensar A esse respeito? Vou repetir Muitos Espíritos Protetores Se designam Pelos nomes De santos Ou de personagens Conhecidas O que se deve pensar A esse respeito? De repente Estamos aqui Num trabalho mediúnico E o médium Entra em transe E chega um Espírito E diz Sou Santo Agortinho E aí? O que se deve pensar A esse respeito? Vamos ver O que os Espíritos Respondem a Kardec Nem todos os nomes De santos E de personagens Conhecidas Seriam suficientes Para fornecer Um protetor A cada homem O que acontece? Você vai ali na casa Casa X Quem é o protetor? Doutor Bezerra de Menezes Casa Y Quem é? Doutor Bezerra de Menezes Vai faltar doutor Seria Olha aqui Ele diz aqui Nem todos os nomes De santos E de personagens Conhecidas Seriam suficientes Para fornecer Um protetor A cada homem Entre os Espíritos São poucos Os que tem nome Conhecido na Terra Razão Porque Na maioria das vezes Eles Os Espíritos Não declaram Nenhum nome Quando o nosso Emmanuel Veio se comunicar Através de Chico Apresentando-se Como mentor dele Qual foi o nome Que ele deu? Emmanuel Mas ele poderia ter dito Que ele teve Uma encarnação Como padre Manuel da Nóbrega Não deu Era um nome conhecido? Muito Então quase sempre Esses Espíritos Sérios mesmo Eles não dão um nome Dão um pseudônimo Diga amigo Tipo André Luiz André Luiz É um pseudônimo Quando ele se apresentou A primeira vez Para Chico Xavier No quarto de Chico Estava Chico Dormindo numa cama E o irmão de Chico Dormindo em outra cama O nome do irmão de Chico É André Luiz E aí O Chico foi e perguntou Para esse Espírito Que estava se apresentando Como eu posso lhe chamar? Ele olhou para o lado André Luiz Ou seja Sou teu irmão Nos tratemos aqui Como irmãos Então normalmente Ele não Porque ele sabe O quanto isso Nos envaidece No Evangelho Não sei se São o livro No Evangelho A gente tem Um Espírito Protetor Um Espírito Protetor Não é? Tem as mensagens Só assim O próprio nosso Senhor Jesus não assinou Ele colocou O Espírito De verdade Entre os Espíritos São poucos Que tem nome Conhecido Na Terra Razão porque Na maioria das vezes Eles não declaram Nenhum nome Vós outros Nós desencarnados Porém Quase sempre Quereis um nome Então Seria uma fraude Seria uma fraude Da parte De um Espírito Mal Porque meus irmãos Vamos entender Isso aqui O nosso Senhor Jesus O que ele nos informou? Eu e o Pai Somos um só Eu vim para fazer A vontade do meu Pai Então o que Que fica bem claro? Jesus Reflete quem? Deus Vamos pegar O nosso O nosso Apóstolo Paulo de Tasso O Saulo Era uma Personalidade Forte Firme Rico Poderoso Era um doutor Da lei Uma vez Que ele se Converteu Ao cristianismo O que Que ele falou? Já não sou eu Mas quem vivo É o Cristo Que vive em mim Ele estava Refletindo quem? Jesus Refletindo Jesus Ele está refletindo Deus Porque nós Não criamos o amor Nós refletimos o amor Então quando eu me torno Um espelho Daí a A mente é o espelho Da vida, né? O espelho da vida Quando eu me torno Um espelho Eu apenas Reflito Quem olha para o espelho Jura que está vindo Deus Mas na verdade Não é Deus É o reflexo Dele em mim Então esses espíritos Que já refletem o Cristo Que já refletem o Deus Tanto faz o espelho Que seja O que importa É o que ele está refletindo E se o reflexo É do Cristo O nome do espelho Pouco importa Então quando ele diz aqui Seria uma Uma fraude Se fosse um espelho Que não tivesse A capacidade de refletir Aí sim é uma fraude Mas se o espelho Reflete Deus Na sua íntegra Que é o amor Não é uma fraude Quem está acompanhando O estudo do pensamento E vida Presencial E quem está acompanhando Pelo site Vai ver isso Indulgência Paciência Resignação É O próprio amor Tudo isso São É de ordem divina Nós não criamos isso Nós só temos que aprender A refletir isso Ontem nós estudamos A tolerância E descobrimos também Que a tolerância Não está em mim Eu tenho que aprender A refletir Refletir é o que? Copia Conceição Aprende a copiar Não é Tu não tem que agir Do jeito que tu quer Do jeito que Deus quer Porque tua cabeça É tantã Tu é um espírito Em processo de evolução Tu só vai se tornar grande Quando tu aprender A refletir Deus Enquanto tu não aprender Tu é tantã Da tua cabecinha Não pode sair nada Por isso a questão 625 Qual O tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido A humanidade Para servir De guia E modelo A pergunta Já é o comentário Qual o tipo Mais perfeito Guia E modelo E a resposta Perfeita Vi de Jesus Olha É Jesus Então esses espíritos De ordem superior Eles estão refletindo Deus Então se for o Antônio O Joaquim O Fernando Não importa o espelho Porque o que ele está refletindo É a mesma 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 lição do amor Entenderam isso? Então por isso É que nome Não importa Para os espíritos superiores Para os inferiores Sim Importa nome E título A gente adora título Para espírito superior Não É conteúdo Moral Entenderam isso? Então ele diz Seria uma fraude Da parte De um espírito Mal Que quiser Se enganar Mas quando é para o bem Refletindo Deus Deus permite Que isto seja Feito Deus permite Que isto seja feito Ele pode vir Ele pode dizer Olha Esse grupo aqui Tem maior afinidade Por São Luís Como eu estou refletindo Porque São Luís Não é São Luís Não está refletindo São Luís São Luís Está refletindo Deus Na sua conduta E eu também reflito Deus Então eu falar Que sou São Luís É só para que Ao outro possa Uma sensibilidade maior Uma empatia maior Já que o grupo gosta tanto Mas se São Luís Estivesse no meu lugar A lição seria A mesma E São Luís Não fica bravo não Sabe por que? Quem valoriza A personalidade É espírito inferior Espírito superior Valoriza Deus Adora A Deus Não a homens E não a personalidade Nós continuamos Sendo politeístas Idolatrando Coisas e pessoas Fale Filha O espírito Quanto mais evoluído Maior o seu poder De irradiação Então ele pode irradiar O pensamento dele Para vários cantos Ao mesmo tempo Para um espírito Se comunicar Espírito superior Para a gente entender bem Quanto maior o nível moral Maior o seu poder De irradiação Para um espírito Inferior Da terceira Ordem Se comunicar Que é o nosso caso A gente tem que estar Ao lado do médio Tem que estar ali perto Porque a gente não consegue Irradiar nada Para um espírito Da segunda ordem Espírito superior Quanto maior A evolução moral dele Maior o seu poder De irradiação Então ele pode Irradiar o seu pensamento Para vários lugares Ao mesmo tempo Isso quer dizer Que todos os bezerros Que estão se comunicando Por aí É bezerro? Não Pode ser um espírito Pode ser Pode ser um espírito Bom nesse caso Refletindo E utilizando o nome Trazendo uma mensagem Legal Pode ser um espírito Zombeteiro Pode ser um médio Viajando também Seria então Uma fraude Da parte de um espírito Mal Que quisesse enganar Mas Quando é para o bem Deus permite Que isso seja feito Desde que entre Espíritos Da mesma Categoria Porque há Entre eles Existe entre eles Solidariedade E uma Analogia De Pensamentos Estão refletindo Quem? Deus Na mesma potencialidade Quando Jesus Se fez carne Na fala do antigo testamento O verbo Se fez carne Alguém teve que assumir Ocupar o lugar dele Alguém teve que ocupar o lugar Quando ele veio para cá Alguém tinha que ficar lá Ele é o governador do orbe Da mesma forma Que na segunda guerra mundial Emmanuel teve que se afastar Temporariamente Do trabalho com Chico E direcionou o outro Porque a segunda guerra mundial Toca o terror aqui E toca o terror do outro lado Porque imagina a quantidade De espíritos desencarnando Em estado de loucura É no nosso lar É no nosso lar É no nosso lar Que é o mensageiro Que fala que os espíritos São retirados E vêm para as colônias Do Brasil No mundo espiritual Não Nosso lar Ele só retrata a guerra Não me lembro É o mensageiro É o mensageiro É nos mensageiros Que ele diz o que A quantidade de espíritos Desencarnando na Europa Era tão grande Tão grande Não é que não existia Espaço físico No mundo espiritual Não é isso Mas o psiquismo A vibração A densidade Era tão grande Que ele não tinha Condição de ficar Se não Iam levar a Europa A loucura E aí muitos Foram trazidos Para colônias Da América do Sul Vamos para a pergunta Número 5 Assim Quando o espírito Protedor Diz ser Paulo Por exemplo Não é certo Que seja mesmo O espírito Ou a alma Do apóstolo Que teve esse nome Entenderam a pergunta Assim Quando o espírito Diz Quando o espírito Protetor Diz ser Paulo Eu sou Paulo Sim, mas Paulo O que mais tem é Paulo Por exemplo Não é certo Que seja mesmo O espírito O Paulo Ou a alma Do apóstolo Que teve Esse nome É um espírito Chamado Paulo É o espírito Paulo Ou a alma Do apóstolo Que teve esse nome Ele diz de maneira alguma Pois há milhares De pessoas As quais foi dito Que tem Paulo Qual é o espírito Protetor Paulo Aí o outro Já diz É o apóstolo Ou qualquer outro Santo Por anjo Da guarda Mas que vos importa Isso Diz os espíritos Contando Que o espírito Que vos proteja Seja Tão elevado Quanto Paulo Se o espírito É tão elevado Quanto Paulo Que te importa Se é Paulo Ou não O que importa É a evolução Moral Desse espírito Só que Esse foi o Paulo Vestido a romano Como eu já disse Continua esse espírito Respondendo a Kardec Isso aqui são perguntas De Kardec E os espíritos Respondendo Como eu já disse Precisais de um nome Então eles tomam Um Para que Os possais Chamar e reconhecer Do mesmo modo Que tomais os nomes De batismo Para vos distinguirdes Dos outros membros Da vossa família Gente Todos os espíritos Superiores Encarnaram na Terra Não Todos os espíritos Superiores Foram famosos Na Terra Não Alcione Veio para cá Não está na história Era de sírios Então nem todos Os grandes espíritos Quando encarnam Se tornam Notícia mundial Emanam nessa encarnação Que ele está tendo Aqui no Brasil Vai passar em preto e branco Ele vai fazer a diferença Na educação A probabilidade Que ele venha Como educador Vai fazer a diferença Lá dentro Mas não vai virar Para o Gustavo E é mano encarnado Então eles tomam Uma para que Os possais Chamar e reconhecer Do mesmo modo Que tomais os nomes De batismo Para vos distinguir Dos outros membros Da vossa família Podem tomar Perfeitamente Os nomes Dos arcanjos Rafael Miguel E etc Sem que isto Acarrete Maiores consequências Além disso Você não põe o nome Do seu filho De Paulo de Tarça Santa Gortinha Você vai colocar o santo Na frente De Agortinho E vai tentando Empurra o menino Para frente Pelo menos Mas é um nome Isso não vai mudar Nada Maria da Conceição Ai meu Deus Podem tomar Perfeitamente Os nomes Então Sem que isso Acarrete Maiores consequências Além disso Quanto mais elevada É um espírito Tanto mais dilatada É a sua Que a Tietchan Acabou de falar O sol Vamos supor Que seja um dia Ensolarado O sol Está aqui Ele está onde? E ele o que? Irradia E você sente Ele aqui E aqui em Manaus A gente sente muito Parece que ele está Direcionado para Manaus 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 Para queimar os miasmas Para queimar os miasmas Acho que os miasmas Aqui são Muito fortes Numa obra de André Luiz Ele retrata Que a luz solar Ela queima e destrói As formas Pensamentos Deletérias Eu digo Ah agora descobri Porque em Manaus O negócio é mais forte O povo daqui É mais tantã Eu estou ouvindo novamente Obreiros da Vida Eterna Que livro Está lá no nosso site Viu? Vê-se quanto é bom A gente voltar Para rever os estudos Podem tomar perfeitamente Os nomes então Além disso Quanto mais elevado É um espírito Tanto mais dilatado É a sua irradiação Tende como certo Que um espírito protetor De ordem muito elevada Pode ter sobre a sua tutela Centenas de encarnados Entre vós na terra Há tabeliães Que se encarregam Dos negócios De cem Ou duzentas Famílias Por que haveria De supor Que fôssemos Menos aptos Espiritualmente falando Para a direção Moral dos homens Do que os tabeliães Para a direção Material De seus interesses Então aqui ele diz Que às vezes um espírito Dependendo da sua Convita moral Ele pode ser responsável Por cem duzentos encarnados O que nós temos que entender É que o nosso anjo da guarda Ele não nos dirige Ele nos orienta Mas quem toma A decisão final Eles não podem Interferir no nível arbítrio Ele não fica Vinte e quatro horas Tu imagina o espírito Ficar vinte e quatro horas Contigo O espírito Com um monte de coisa Para fazer Tu lá assistindo novela Da Janete Clé ainda E o espírito lá Olhando para ti Você tomando sol Lá no Ceará Torrando E o espírito lá Do teu lado E aí Vai levantar Com um monte de coisa Aqui Lando peixe frito Aí o outro anjo da guarda Olha para o anjo da guarda Desce aí Como é que está Está de férias Então está tranquilo O único espírito Que fica grudado É o obsessor Esse Ele vai até Com forró Bodó Contigo Ele vai Que ele quer estudar Cada passo teu Para saber Onde que ele pode atacar Mas quem tem o que fazer Não fica Um zap zap O dia todo Procura o que fazer Tá bom Vamos para seis Por que os espíritos Comunicantes Tomam Com tanta frequência O nome dos santos Os espíritos Comunicantes Se identificam Com os hábitos Daquele A quem se dirige E adotam Os nomes Mais apropriados A causar Forte impressão Nos homens Para a pessoa Levar a sério O que ele vai falar Ele usa o nome Do santo Mas ele não está Preocupado Porque ele não é Um impostor O que ele está Refletindo É a lição divina Não é a lição Do santo Porque o santo Não tem lição O santo aprendeu Apenas a refletir De acordo Com as crenças Destes Nós recentemente Estávamos estudando Sim Foi legal Eu lembrei No mundo maior No mundo maior É o caso Do nosso irmão Camilo E do Pedro Não é isso? Ah do Pedro Então o Pedro Já está mais para lá Do que para cá No hospital E aí Um amigo espiritual Que é Cipriana Vem fazer um diálogo Com ele Quando ele acordou Ele disse Que o senhor sabe Com quem? Nossa senhora Então se alguém Chegar contigo E disser Eu sonhei com Nossa senhora Deus queira Que tenha sido Uma Cipriana Porque não é assim Imagina Nossa senhora Tanta coisa Para fazer Não dá Então as vezes Acontece isso Quando é evocado Os Espíritos superiores Vêm sempre em pessoa Ou Como supõe Algumas pessoas Se fazem representar Por mandatários Incubidos De lhes transmitir Os pensamentos Tá? Eu evoquei O Saulo de Taço O Paulo O apóstolo do Paulo Ele não pode vir Ele manda alguém representar Essa é a pergunta Se vocês acompanharem E eu oriento Que acompanhe esse DVD Ou que procure o livro Vozes do Grande Além Foram psicofonias Realizadas por Francisco Cândido Xavier E que o Arnaldo Rocha Transcreveu Todas essas psicofonias Depois o Oceano Vieira Recolheu Ele tinha isso gravado Ele recuperou o material E transformou isso Em um DVD Lá tem uma comunicação De Tereza Dávila Eu já ouvi mil vezes Só consegui tirar Dez por cento Ela é muito inteligente Além de raciocínio dela É muito Você para Opa Volta 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 Para você tentar entender O que ela fala De tão grandiosidade As lições daquela criatura O que o responsável Da reunião mediúnica Que era inclusive Irmão do Chico No mundo espiritual Era o José O José Quando desencarnou Passou a ser Também trabalhador E aí ele se comunicou Através do Chico Disse assim Nós teremos uma comunicação De Tereza Dávila O médio está sendo preparado E vai atuar Como um rádio Porque ela vai mandar A mensagem De onde se encontra E ele vai transmitir Façamos silêncio Vamos nos preparar Porque ela vai se comunicar E eu não ouso mais Repetir o nome dela Também o respeito Por Tereza Dávila E aí ele entra em transe Então ela não está aqui Ela está lá E era Tereza Dávila Você acha que ela não sabia Que essa comunicação Ia ser ouvida No século XXI? A mesma coisa Quando Jesus inspirava Paulo a escrever as cartas Quinze delas Quinze ou dezesseis Estão vivas aí lendo Sendo lidas por todas nós Ele diz assim Então De lhe transmitir o pensamento Ele manda representar Alguém Resposta Por que não virão Em pessoa Se o podem Se podem Se entretanto O espírito evocado Não pode vir O que se apresenta É forçosamente Um Mandatário Ele mandou Vai lá Me represente Por favor Isso falando De espíritos sérios Reuniões sérias Pergunta número oito Esse mandatário É sempre Suficientemente Esclarecido Para responder Como faria O espírito Que eu envia Os espíritos Superiores Sabem A quem confiam O encargo De os substituir Ele não vai mandar Uma pessoa Uma pessoa que não tem Capacidade de responder A altura Além disso Quanto mais elevados Tanto mais Os espíritos Se confundem Num pensamento Comum Olha que coisa Você entendeu isso aqui? Quanto mais evoluído O espírito Pega-se um monte de espelho Todos estão refletindo Deus Tu vai ter como Distinguir aquele espelho Daquele espelho Daquele espelho Todos estão refletindo O mesmo Todos estão refletindo Deus Então fica difícil Até distinguir Reforça que O item 4 Ele diz Que eles estão Da mesma categoria E há entre eles Solidariedade E analogia de pensamento Exatamente Analogia de pensamento E esse pensamento Vamos lembrar sempre disso Não é um pensamento Personalista Individual Eles estão aprendendo A refletir O pensamento divino E esse é Igual Em todo o universo As lições Não são limitadas Ao planeta Terra As lições Que Jesus nos trouxe São lições Morais do universo Então ou seja O que nós estamos Aprendendo aqui Hoje no estudo Se nós formos Reencarnar em Júpiter Uh, está difícil Mas caso Venhamos a ir Para Júpiter Essas lições São tão atuais Quanto Porque são Lições universais Esse eu costumo dizer Estudar o espiritismo Não é estudar Não é um curso acadêmico É um curso universal As lições Que nós aprendemos aqui Servem para eu Espírito universal Que sou E não para eu Personalidade O teacher lá É bem, né Não é só Para uma existência Não é Para a vida eterna Para a vida eterna É Tanto mais Além disso Quanto mais elevados Tanto mais Os espíritos Se confundem Num pensamento comum De tal sorte Que Para eles A personalidade É coisa o que? Indiferente Indiferente Se é Antônio Se é Fernando Que é João Isso não importa O que importa É o que ele está refletindo Como deveria ser também Para a voz Eu sou do fulano Um doutor de tal Hum Abra a boca e fala É isso que importa Não é os títulos E nós Como somos criaturas Tantãs Valorizamos muito mais Títulos Do que Moral Às vezes o cidadão Tem um título É uma pessoa imoral E a gente está lá É o doutor Imoral E a gente está ali Bajulando Ainda curte as fotos Horrorosas Lá no Facebook Fica curtindo, né É para dar Mas eu estou aqui Oi Estou contigindo Sofato Horrorosa Mas estou Julgais então Que no mundo Dos espíritos superiores Não haja senão Os que conhecestes Na terra Com capacidade Para vos instruírem Eu conheço aqui Paulo Santo Agostinho São Luís Será que tem só esses? Claro que não, gente Tem gente que a gente Não conhece Sois de tal modo Levados a considerar-vos Como os modelos Do universo Que sempre Supondes Nada mais A ver Fora do vosso Mundinho Em verdade Vos assemelhais A esses É, ele pega Pesado Mas é isso mesmo Sinto dizer Mas é isso Em verdade Vos assemelhais A esses Selvagens Que Nunca tendo Saído Da ilha Em que habitam Creem Que o mundo Não vai além Da ilha Que há Dúvidas Eles pegam Leve Foi a Cipriana Que nos chamou De vermes Pensante Como era, Célia? Vermes Pensante Vermes Com inteligência Mal aplicada Vermes Com inteligência Mal aplicada Sei que eu fui lendo Vermes Com inteligência Foi bom o estudo? Deu para aprender Alguma coisinha? Então agradecemos A Jesus E até o próximo estudo Se Deus assim nos permitir